Vamos selecionar esses polígonos aqui da ponta, vou selecionar aqui um pouquinho mais também, esses dois aqui, né, e o que eu vou fazer aqui, até antes de fazer essa seleção, é puxar essa borda, daqui a pouquinho vocês vão ver, então seleciono novamente, né, fazemos aqui um inset, vamos inserir aqui uma superfície, veja que eu inseri aqui até essa área mais ou menos, seleciono essa borda e deleto, tá? Aqui também faltou mais um pouco aqui de polígonos, vou isolar esse objeto para a gente poder ver, tiramos aqui a seleção do pé e deletamos, então veja aí que já ficou mais fácil, né, de encaixar os dedos, aqui eu só vou distanciar também, para que fique melhor aqui distribuído os pontinhos de vertex, perfeito, na parte de baixo não precisa se preocupar por enquanto, vamos voltar aqui agora nos dedos, e agora mais uma vez, eu preciso dividir esse polígono em dois aqui, para poder encaixar os dedinhos, né, aqui na lateral também, então o que eu vou fazer aqui, é isolar esse pé primeiro, selecionamos essa borda, botão 3 aqui do teclado, tiramos a seleção das edges da lateral, e aplicamos uma ponte, através do bridge, agora, vamos aplicar um mesh smooth, eu vou até adicionar mais um, modificador edit poly logo aqui acima, para a gente ver como que vai ficar, vou clicar no botão mesh smooth, ele vai suavizar aqui o pé mais uma vez, né, veja que já ficou melhor, agora, selecionamos a frente novamente por completo, e eu posso ou deletar ou até mesmo manter, para a gente poder fazer a ligação lá dos dedos, vou aumentar aqui um pouquinho só, vamos reduzir aqui o, fazer um planar, né, aqui no painel lateral, inclusive, tem uma ferramenta chamada planar mapping, ou make planar, que vai planificar essas edges, então planificou, vamos rotacionar aqui nessa direção, mais ou menos, né, fazer aqui uma leve caída, isso aqui, para fazer essa pelinha aqui dos dedos, veja que tem aqui uma pequena pele aqui na base, né, não dá para ver muito bem aqui, nas imagens, mas tem essa pele, é a mesma pele que acontece aqui entre os dedos da mão, se você observar sua mão, tem uma pequena membrana, né, uma pelezinha pequena, vou deixar aqui bem, mais próximo, vamos aumentar o escalonamento, aqui também eu vou rotacionar um pouquinho, perfeito, vamos lá nos dedos agora, veja que os dedos estão até um pouquinho mais distantes, então vamos selecionar aqui, puxar para frente novamente, eu vou deixar aqui um pouquinho mais próximo, eu tenho que selecionar a ferramenta Select and Move, puxar para frente, aqui está bom, nesse caso aqui da ponta do dedão, eu vou selecioná-la aqui individualmente, vamos rotacionar para fazer o encaixe melhor, né, perfeito, e agora eu vou começar a fazer esse encaixe, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é atachar os modelos, atachei o primeiro dedão aqui, deleto esse pontinho de Vertex, seleciono a borda e faço uma ponte através do Bridge, então vejam aí que o dedão foi encaixado, no próximo, mais uma vez, vamos atachar o próximo dedo, vou até atachar já os demais, né, vamos juntar todos, vou tirar aqui esse pontinho de Vertex, selecionar a borda dos dois objetos e aplicar uma ponte, mais uma vez selecionamos o Vertex, deletamos, selecionamos a borda e aplicamos uma ponte, vou aplicar a ponte aqui desses dois dedos, seleciono o Vertex mais uma vez, seleciono a ponte, aplicamos um Bridge e a última aqui, o último pontinho de Vertex, né, deletamos e aplicamos uma ponte. Vamos ver agora como está ficando o nosso pé humano, veja que já está bem mais interessante, só que ele ainda tem algumas formas que não estão muito legais, né, por exemplo, essa parte aqui não está muito legal. Então vou utilizar aqui o nosso painel Graphite Modeling para poder fazer os ajustes finais desse pé, então observem aí que olhando assim esse pé está muito achatado nessa área e os pés geralmente tem uma parte mais elevada aqui, né, vou deixar nessa direção aqui da vista, vamos vir aqui no painel Freeform, selecionamos a ferramenta Shift, Ctrl Shift para aumentar aqui o tamanho do Brush, né, então botão Ctrl para aumentar a área do Falloff, e aqui eu vou puxar um pouquinho para cima. Então vejam que já melhorou, posso ajustar aqui também no dedão, né, aqui está ótimo. Aqui na vista top, botão T, vou ajustar também, então pressiono aqui o botão F2, F3, vejam que aqui eu tenho que ajustar a distância dessas divisões, aqui está ótimo. Vamos utilizar agora também a nossa ferramenta Relax, eu vou deixar o Relax aqui com o Strand, o Strand fica aqui do lado, aqui no painel, vou deixar o Strand em 0,1, o Strand bem baixo, para poder aplicar aqui o Relax nessas áreas. Então vejam aí que nós vamos fazendo uma distribuição melhor, né, digamos assim, dos pés, já ficou bem melhor aqui também. Essa área aqui, eu vou selecioná-la por completo, vamos fazer aqui um Groom, seleção, vamos tirar a seleção aqui da frente também, faço mais um Groom. Esse Groom aqui é o Ctrl Page Up, tá, para poder subir aqui a seleção, puxamos um pouquinho para baixo, Ctrl Page Down, puxamos um pouquinho para baixo também, Ctrl Page Down mais uma vez, puxamos um pouquinho para baixo. Aqui no dedão também, vamos puxar um pouco mais essa área, né, Então puxamos aqui um pouquinho mais, para dar esse efeito aqui de elevação. Vamos pegar essa edge aqui e puxamos para dentro também, que está ótimo. Lá na nossa imagem de referência, vocês vão se recordar que o pé também tem uma pequena elevação aqui na lateral, esse pé feminino aqui mostra isso claramente, né. Esse outro pé aqui já é um pé com característica reta, mas eu vou fazer com essa outra vista aqui. Vamos voltar lá no 3ds Max, vamos fazer esse mesmo detalhe aqui do pé, né. Então vou pegar essa área aqui, vou ativar a opção Soft Selection mais uma vez. Vejam aí que ativando Soft Selection ajuda bastante, né. Vou trocar a seleção agora para Edge, subimos mais um pouquinho. E observem aí que mais uma vez o nosso pé vai tomando forma, né, o nosso pé 3d. Aqui na vista left, vou tirar o Soft Selection, vamos pegar a ferramenta Shift mais uma vez. Eu vou puxar isso aqui um pouquinho para o alto, só para dar um efeito aqui mais interessante, né. Aqui no pé, vamos ajustar. Pela vista top, inclusive, eu consigo fazer isso de uma forma mais fácil. Ajustamos aqui o tamanho do calcanhar, vamos deixar um pouquinho maior. Aqui também, pela vista de baixo, eu consigo fazer esses ajustes de uma forma mais fácil, né. No peito do pé que eu vou deixar um pouquinho mais alto também. Ok. E veja aí que o nosso pé já está praticamente pronto, né. Vamos ver aqui agora com o Turbo Smooth como que vai ficar. Eu vou aplicar o Turbo Smooth a esse modelo, o modificador. E veja que o pé já foi formado, né. O que eu recomendaria aqui agora para vocês fazerem são só os detalhes. Por exemplo, aqui nessa parte do pé tem um pequeno osso, né. Uma pequena elevação. Então, para vocês deixarem o pé mais detalhista, vocês podem voltar aqui, por exemplo, né. E puxar esse pontinho aqui um pouquinho mais para cima. E em contrapartida, puxar esses outros pontos aqui um pouquinho mais para baixo. Então, vou pegar todos eles. Vou puxar para baixo. Pego aqui e puxo um pouquinho para cima também. Para dar um efeito de elevação, né. De veia mesmo, alguma coisa desse sentido. Vamos ativar o Turbo Smooth mais uma vez. E veja que já deu um detalhe, né. Nessas áreas aqui, já vai subir aquele efeito do osso do pé. Lá na vista top também, vou fazer com que esse pé aqui tenha um detalhe. Então, vou pegar aqui essa ponta do dedão. Vamos pegar aqui com a seleção, né. Fazemos um Grown através do Ctrl Page Up. Selecionei aqui todo o dedão, né. Vamos fazer aqui mais um Grown. Puxar um pouquinho para trás. Um Shrink. Puxar um pouquinho para trás. Um novo Shrink. Puxar um pouquinho para trás. Olhando aqui embaixo, está tudo certo. Não tem muita coisa o que mexer aqui, né. Vamos só fazer aqui alguns ajustes mesmo. Para deixar o dedo mais interessante aqui. Na vista top, vou pegar a ferramenta Shift Loop mais uma vez. E vou ajustar aqui só um pouquinho para deixar a proporção mais interessante. Inclusive aqui na parte interna dos dedos. Vou deixar aqui também mais próximo, né. Deixar os dedos quase que colados aqui. Na parte de baixo, vamos puxar isso aqui para frente também. Para dar aquele efeito lá da membrana que nós falamos há pouco. Então puxamos esse pontinho aqui para frente. Como trata-se de uma modelagem orgânica, nós dificilmente vamos ter um pé certinho, né. Como eu já falei para vocês. Então acho que essa parte já está bem clara. Não precisa mais esclarecer sobre isso. Vou só puxar essas edges aqui um pouquinho para baixo. E o nosso pé está pronto. Aqui só para finalizar essa parte de trás. Vou ativar a ferramenta Relax aqui também. Aqui com o mesmo atalho que é o Ctrl Shift. Vamos fazer aqui uma distribuição melhor do calcanhar. Depois eu vou lá na vista Left, botão L. E vamos puxar esse calcanhar aqui um pouquinho mais para trás. Para dar aquele efeito do calcanhar humano. Então vejam aí que a topologia ficou perfeita aqui. Outra coisa também, aproveitando aqui sobre os ossos que aparecem na ponta do dedo. Aqui na lateral do pé também tem um osso que aparece, né. Então lá naquelas referências provavelmente tem. Tem esse osso aqui aparecendo. Dos dois lados do pé esse osso aparece. Então vamos lá no 3ds Max. Eu vou fazer aqui o seguinte. Vamos selecionar essa área. Vou deixá-la um pouquinho mais reta aqui. E também um pouquinho maior com escalonamento. Selecionamos esse polígono. Então aplicamos um Extrude ou um Bevel. No caso aqui pode ser até um Bevel mesmo. Um Bevel está bom. Aqui o mesmo procedimento do outro lado. Fazemos um Bevel. Então vamos fazer esse pequeno Bevel aqui. Jogamos o Bevel na parte de cima um pouquinho mais para dentro aqui da perna. Então mais ou menos isso aqui está bom. Vejam aí que já vai fazer aqui uma pequena elevação, né. E aqui na perna também, já aproveitando essa alteração, eu vou puxar isso aqui um pouquinho para dentro. Porque eu sei que lá na perna humana, essa parte da frente aqui, onde passa, onde tem um osso, né. Ela é um pouquinho mais fina. Então eu vou puxar aqui também um pouquinho mais para dentro. Vamos puxar aqui um pouquinho mais para dentro. Fazemos aqui um Relax também. Então pego aqui nas minhas ferramentas do Max. Vamos aplicar lá dentro do Edit Geometry, o Relax. E agora o Turbo Smooth para ver como vai ficar aqui o nosso pé em 3D. Então com o pé em 3D, vejam que tem aqui uma leve ondulação do osso. Se vocês quiserem deixar ele mais evidente, é só puxar para fora, né. Então isso aqui eu acho que fica bem fácil de entender. Quanto mais para fora que o osso estiver, mais o efeito vai ficar evidente. No caso aqui do pé. E eu acredito que podemos parar por aqui. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula sobre modelagem 3D. Se você gostou, já aproveita para deixar o seu like aí no vídeo. E compartilhar esse vídeo lá nas suas redes sociais. E eu aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total. GFX Total